A viagem do Mufti do Egito, Ali Goma'a, a Jerusalém Oriental, causou polêmica nesta quinta-feira em seu país, já que a normalização das relações entre o governo egípcio e Israel continua uma questão muito sensível. A mais alta autoridade religiosa do Egito visitou na quarta-feira, na companhia do príncipe jordaniano Ghazi Ben-Mohamed, a mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel. Além do templo, considerado o terceiro local mais sagrado do Islã, Goma'a foi ainda na igreja do Santo Sepulcro e no patriarcado greco-ortodoxo. O Mufti se defendeu afirmando que a visita não era oficial e tinha caráter pessoal e religioso. A Irmandade Muçulmana considerou a viagem uma catástrofe, que coloca em risco as aspirações palestinas. O Egito e a Jordânia são os únicos dois países árabes a terem assinado um tratado de paz com Israel, mas as visitas à Jerusalém Oriental seguem problemáticas.